A polícia militar vem acompanhando com seus registros, nos seus dados, que o maior índice de ocorrência que ela tem são ocorrências envolvendo álcool. E essas ocorrências, elas produzem lesão corporal, produzem dano do patrimônio das pessoas, então ela resolveu adotar essa política, uma política de álcool zero, álcool zero na região de Joaçaba, Evaldoeste, para isso que criar uma cultura de conscientização da sociedade, dos usuários de veículos automotores, principalmente dos jovens, os jovens que saem da faculdade, vão para os bares, vão para as baladas, que criem essa cultura para eles usarem os transportes alternativos, o amigo da vez, o uso do táxi, o uso do transporte coletivo, porque como as coisas estão hoje, eles estão com uma verdadeira arma, saem das boates, bêbados, jogando garrafa para cima, e a polícia militar não mais vai tolerar com esse tipo de comportamento. Como é que vai funcionar essa operação? Pois é, essa nossa operação não é mais de uma forma centralizada, com blitz parado nas ruas, algo bem imprevisível, algo que tem até por finalidade uma repressão. Nossa atuação hoje é de uma forma descentralizada, onde as viaturas estão divididas por setores, e a ordem é, pare qualquer veículo, todos os veículos, todos os veículos na madrugada, todos os veículos que estão com suspeita de condutores embriagados, todos vão ser parados. A nossa proposta é conscientizar a busca pela conscientização ao não uso do veículo após ingerir bebidas.